Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio deixou quatro pessoas mortas na rodovia BR-101 em Macaé, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, 14 de novembro, na altura do quilômetro 170 da rodovia. De acordo com a Arteres Fluminense, concessionária que administra a rodovia, a carreta seguia sentido norte, quando ocorreu a colisão com o carro de passeio, que seguia no sentido contrário. O carro era ocupado por quatro pessoas, sendo que três morreram no local do acidente. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Público Municipal. Segundo informações, a vítima não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e lhe foi atendido no local e logo após liberado. A pista norte da rodovia precisou ser interditada para atendimento à ocorrência, causando congestionamento de três quilômetros no sentido norte e de um quilômetro no sentido sul. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. A identidade das quatro vítimas que morreram no acidente não foi informada. A identidade das quatro vítimas que morreram no acidente não foi informada. A identidade das quatro vítimas que morreram no acidente não foi informada. A identidade das quatro vítimas que morreram no ac 이쪽 àsfântimas que morreram no acidente não foi informada. A identidade das quatro vítimas que morreram no acidente não foi informada. A identidade das quatro vítimas mas fazbelsnt Aloha. A identidade das quatro vítimas que morreram no açúcar cá, causam de ver em tal forma casa da parede. A CIDADE NO BRASIL